Em Governador Valadares, foi anunciada a criação do Hospital do Câncer na cidade. A unidade, que vai contar com o Centro Avançado de Oncologia, com aproximadamente 130 leitos, vai ser construído na área da Fazenda Aroeira, na BR-259, próxima saída para o Distrito de São Vítor. A área foi doada pela União Ruralista Rio Doce. Era muito importante, reforçando Valadares como cidade de polo na saúde, mas gerando emprego, movimentando a cidade, mas principalmente para o paciente que não vai precisar sair da cidade, não vai precisar de usar o TFD, que a gente fala, tratamento à distância, vamos tratar plenamente dessas questões oncológicas aqui em Governador Valadares. Já temos hospital que trata aqui também, mas a gente ainda precisa de muita gente que vai para fora daqui para se tratar. É um dia muito importante para a saúde do Governador Valadares. A apresentação do projeto arquitetônico para a Secretaria de Obras e para a Vigilância Sanitária é o passo fundamental para que a gente possa dar segmento em todos os outros projetos da instituição. Porque para fazer as aprovações junto ao Ministério da Saúde e Secretaria de Estado, nós precisamos ter o projeto da vigilância aprovado, com ele todo, no ponto, vamos dizer assim, para que a gente consiga, em busca dos recursos, em uma parceria com o Governo do Estado, o Governo Municipal, os municípios do entorno, a sociedade, para a gente conseguir colocar esse projeto de grande valia para o Governador Valadares e para a região. Acho que vai ser um marco na cidade, com certeza. Mais uma vez, a gente está aqui entregando, fazendo a doação, que foi através de uma assembleia definida pelos seus associados, com uma ação social. Então doamos essa área para que a Fundação Cristiano Varela construa um hospital oncológico. E, particularmente, eu que sou da área da saúde, entendo que é mais um ganho para os munícipes, não só de Valadares, como de toda a região também, população de toda a região.